Nas luzes de um mundo imaginado, Eu preciso de mais tempo nesta vida para realizar minha jornada e assim deixar minha missão cumprida, porque da vida não se leva a nada. Pretendo achar memórias esquecidas no espaço de manhãs iluminadas para costurar minhas despedidas no silêncio de noites estreladas. Caminho sob um céu bem clareado, levando um coração purificado pelas dores curtidas no meu ser. E nas luzes de um mundo imaginado busco achar meu planeta tão sonhado para criar meus sonhos de viver. Música Música Tchau, tchau. Not yesterday, and all the things you left behind Oh, all those tender words you did not say The gentle touch you couldn't find In these days of nameless faces There's no one truth but only pieces My life is all I have to give Dare to live until the very last Dare to live, forget about the past Dare to live, giving something of yourself to others Even when it seems there's nothing more left to give Se tu vedessi di nuovo davanti al tuo portone E dormi avvolto in un cartone Se tu ascoltassi il mondo una mattina Senza il rumore della pioggia Tu che puoi creare con la tua voce Tu pensi pensieri della gente Poi niente Di Dio c'è solo Dio Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato Vivere, non si può vivere senza passato Vivere, è bello anche se non l'hai chiesto mai Sai, una canzone ci sarà Sempre qualcuno che la canterà Perché, perché, perché non vivi questa sera Perché, 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 perché Non vivi ora Perché, perché, perché Non vivi ora Espera vaste V favorites Non vivi ora Vаша Voi Voi CERES Voi Sire Sire T Inf throttle Obrigado, Laura Fonsky. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e 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 senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Obrigado, Céline Dion. Obrigado, David Foster.